Estima-se que 14 milhões de jovens e 10 milhões de adultos querem ser voluntários no Brasil. E é cada vez maior o número de empresas que se engajam nesse movimento. É o famoso ganha-ganha. O voluntário se sente, o colaborador se sente satisfeito em desenvolver alguma ação social. É prazeroso para ele. Ele se sente reconhecido também por meio da empresa de ceder esse horário de trabalho para que ele desenvolva ações desse tipo. E a empresa também cumpre o papel social dela perante a sociedade. Na Câmara, vários projetos buscam incentivar o voluntariado. Entre eles estão o projeto que cria monitoria voluntária para promover educação extraescolar, o que permite universidades usar o serviço voluntário como estágio obrigatório e o que permite transformar o trabalho voluntário em atividade curricular nas universidades. Para ser voluntário, basta ter vontade. Atualmente, existem plataformas que ajudam a ligar pessoas que querem ajudar a entidades que atuam na área social. Uma roupa usada, uma refeição, um livro e até um banho. Este ônibus foi adaptado para receber banheiros, guarda-roupas e uma mini barbearia. Todos os domingos, voluntários levam dignidades a moradores de rua na rodoviária de Brasília. Um banho quente, uma roupa nova e um corte de cabelo é capaz de transformar abandono em aconchego. A humanidade só chegou aonde chegou porque aprendeu a conviver em sociedade. Descobriu que é mais eficiente quando um ajuda o outro. A efervescência de iniciativas como esta, que apostam na solidariedade, é a razão para termos mais esperança. É um fio de esperança, é uma semente que nós plantamos, com a intenção de que floresça pelo Brasil e pelo mundo, porque a gente precisa de mais amor, mais compreensão, mais um trabalho voluntário, para tentar desmistificar essa questão do Brasil, que tanta corrupção, tanta violência, que a gente vê todos os dias nos jornais. Pedimos a esses voluntários que possam nos doar pelo menos um domingo por mês, que é a nossa meta. E com isso a gente consegue mover essa roda do bem, que está, graças a Deus, evoluindo.